O coton de Tuliar, uma raça canina encantadora e originária de Madagascar, destaca-se por sua pelagem macia com o algodão e sua conexão histórica com a realeza malgache. Nomeado após a cidade portuária de Tuliar e a textura distintiva de seu pelo, este cão de pequeno porte conquistou corações em todo o mundo com sua natureza afetuosa, inteligência aguçada e personalidade sociável. Além de sua aparência única, o coton de Tuliar é conhecido por ser um companheiro leal, capaz de se adaptar a diversos ambientes e desfrutar de uma vida longa e saudável quando recebe os cuidados adequados. Confira agora 11 curiosidades da raça de cachorro coton de Tuliar. Origem em Madagascar, o coton de Tuliar é uma raça de cachorro que se originou em Madagascar, uma ilha no Oceano Índico. Longevidade. Em geral, os cotons de Tuliar têm uma boa expectativa de vida, muitas vezes vivendo entre 14 e 16 anos, desde que recebam os cuidados adequados. Nome exótico. O nome da raça, coton de Tuliar, refere-se à pelagem macia e fofa do cachorro. Coton significa algodão em francês e Tuliar é uma cidade portuária em Madagascar. Pelagem única. Seu pelo é notavelmente macio e semelhante ao algodão, com uma textura distintiva. O manto é branco, embora manchas em outras cores sejam permitidas. Pequeno porte. O coton de Tuliar é uma raça de pequeno porte, com uma estatura que geralmente varia de 25 a 30 centímetros no ombro. Cão de companhia. Originalmente, esses cães foram criados para serem companheiros de estimação para a realeza em Madagascar. Hoje em dia, ainda são conhecidos por sua natureza afetuosa e leal. Inteligência aguçada. Eles são considerados cães inteligentes e receptivos ao treinamento. Eles prosperam com métodos de treinamento positivos e recompensas. Baixa propensão a alergias. Devido à sua pelagem hipoalergênica, os cótons de Tuliar são considerados uma boa opção para pessoas que sofrem de alergias a animais de estimação. Necessidades de cuidado. Apesar de sua pelagem longa, os cótons de Tuliar não requerem cuidados extremos. Escovação regular é suficiente para manter seu pelo bonito e saudável. Expressões faciais únicas. Possuem expressões faciais cativantes, muitas vezes comparadas a sorrisos, o que contribui para seu charme e apelo. Predisposição à obesidade. Devido ao seu tamanho pequeno, Os cótons de Tuliar podem ganhar peso facilmente. Portanto, é importante monitorar sua dieta e garantir exercícios adequados para evitar a obesidade. Adquira agora o guia completo como cuidar do seu cachorro. Com ele você vai aprender a evitar erros que põem em risco a saúde e a vida do seu cachorro, desde a alimentação adequada até os cuidados com a higiene. Esse guia vai te fazer a ser um cuidador responsável. Confira o link na descrição do vídeo. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de dar o like, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.